Não deixe de conferir o meu curso de migração para Linux que está com mais de uma hora de aula de BTRFS e o mini curso de atributos no Linux onde você vai aprender a explorar mais recursos nos sistemas de arquivos. Links na descrição desse vídeo. Bom, faz tempo que eu não gravo vídeo, né? Meus gatos estão fazendo barulho ali, brincando na sacola, mas eu vou gravar assim mesmo, tá bom? Tá pra ser lançado o Fedora 34 em abril, né? Foi lançado já a versão beta dele e agora tá pra sair a versão 34. E eu gostaria de aproveitar a versão estável, no caso, para poder responder a um questionamento que eu já ouvi várias vezes e ouço algumas respostas que eu acabo não gostando. Que seria sobre em qual distribuição que o Fedora é baseado. E eu já vi gente falando assim que ele é baseado no Red Hat. Gente, o Fedora ele não é baseado em distribuição nenhuma. Ele é uma distribuição from scratch. Bom, se vocês repararem nessa imagem aqui, que é inclusive do curso da Linux Foundation, vocês veem que assim, as principais distribuições. E essas imagens se repetem várias vezes. Por exemplo, a família do Fedora, as principais distribuições. E assim, vocês veem que ele é uma distribuição from scratch e dele deriva-se o Red Hat Enterprise Linux. E do Red Hat Enterprise Linux, o CentOS, ou hoje, no caso, CentOS Streaming, né? Que acaba sendo até antes. Nessa outra imagem aqui também, que vocês veem até o GNU cantando de galo no terreno dos outros, está ali o Fedora, e do Fedora começam a surgir as outras distribuições. Ele é uma distribuição from scratch, assim como o Debian. E o Red Hat Enterprise Linux, uma distribuição derivada, assim como o Ubuntu. Beleza? Então assim, não, na verdade, ele não é uma distribuição derivada de nenhuma. É, porque tinha antigamente o Red Hat Linux, que era a distribuição que deu origem à empresa Red Hat. Que, voltando lá atrás, se vocês veem isso no vídeo, os vários sabores de Linux. Como é que ele era feito? Ele era vendido. E, assim, eles vendiam em um box, igual essa imagem que vocês estão vendo aqui agora. E era lançado um a cada seis meses. Como as empresas não tinham interesse, tipo assim, está funcionando, por que eu vou querer comprar um novo box? Então, elas acabaram perdendo interesse, as vendas abaixaram, então eles renovaram o mercado deles. O que eles fizeram? Ao invés de vender box, passaram a vender inscrições. Essas inscrições durem de três, cinco, até dez anos. Então, assim, isso vai ser o critério. Você decide qual plano que você quer. Então, assim, isso fez com que o Red Hat Linux morresse, dando lugar ao Red Hat Enterprise Linux, como produto deles. E vocês notaram uma coisa? Assim, que o Red Hat Linux, ele era lançado a cada seis meses. E o Fedora também. Perceberam, assim, a semelhança da coisa? Por que? Ele não é uma distribuição derivada do Red Hat Linux. Ele é o Red Hat Linux. Aquele mesmo produto que a Red Hat trabalhava com a mesma qualidade, que ela vendia para os clientes dela, e hoje ela nos entrega de graça. Isso é o Fedora. O Fedora é o Red Hat Linux. Poderia ser, por exemplo, assim, hoje. Red Hat Linux e o Red Hat Enterprise Linux, derivado do Red Hat Linux. Não, mas não mudou o nome. Mas por que mudou de nome? É uma questão de marketing, é uma questão comercial. É a mesma coisa, por exemplo, assim, que a gente não tem, ao invés de CentOS, poderia ser o quê? Red Hat Enterprise Linux Free? Não, mas é uma questão comercial, de nome, valores, essas coisas. É natural isso no meio comercial. Então, ele é, na verdade, o Red Hat Linux. Que, honestamente, eu acho muito interessante, porque era um produto que ela vendia, e hoje ela entrega de graça para a gente, com a mesma qualidade que ela trabalhava no passado, naquela mesma época que ela vendia. E isso quebra até um paradigma, que dizem que a Red Hat, ela é uma mercenária. Eu acho incrível como é que ela é mercenária, né? Você vê, 20% da receita dela vai para projetos. Se você parar para pensar, no Brasil existe lei que permite você pegar o seu imposto e você mesmo converter projetos sociais, essas coisas. Só que, até onde eu sei, que eu consegui me lembrar, era só até 8%. Não sei se essa lei mudou, eu acredito que não. É só até 8%. Ela dá 20% da receita dela, de toda a receita dela. Ela está dando acima do que é permitido pela lei. Se a gente for comparado na lei do Brasil, né? Estados Unidos é outra coisa. E cada país tem a sua legislação para esse tipo de... Você pegar o imposto e distribuir por conta própria, tá? Então, mas assim, comparando com a nossa legislação, ela está dando acima do que é permitido na nossa legislação. Sabe? Ela está dando, tipo, até mais do que ela é permitido. Você vê, 30%... Eu me lembro quando eu fui no fórum, na Red Hat, em 2017, um cara lá mesmo me falou que 30% dos desenvolvedores do Fedora eram maltratados pela Red Hat. Os caras do CentroOS, eles são contratados. Ela financia outros projetos, por exemplo. Eu já ouvi falar de cara do LibreOffice, que era contratado por ela, para poder só desenvolver o LibreOffice. Projetos, empresas que ela compra, limpa código proprietário, deixando só código open source e entregando os produtos para a gente de graça. É só se lembrar da SignalSolution, que eu falei do GCC lá aqui. Ela fez um fork do GCC, que é o EGS, né? É um nome interessante, EGS, pronuncia literalmente EGS. E ela comprou essa empresa. A NewLib era da SignalSolution, o EGS era da SignalSolution. Ela entregou tudo para a gente. Então, assim, mercenária, eu acho que a Red Hat não é. Eu acho que ela é uma empresa do caramba. Assim, ela, ao meu ver, ela tem todo o respeito na questão de Linux. Linux evoluiu muito graças a empresas como Red Hat, SUS, Intel, Google, Facebook. Essas empresas que tornaram o Linux com a qualidade que ele é hoje. Então, eu honestamente sou muito grado pela Red Hat, por essas empresas todas fazerem o que o Linux é hoje. Tanto na biografia do Linus Torvalds, ele mesmo fala que se não fosse um interesse comercial, Linux não ia fluir para outros mercados, não ia fluir para outras áreas. Então, isso é muito interessante. Então, estou finalizando por aqui, tá, galera? Só para poder esclarecer isso, não. O Fedora não é baseado no Red Hat. O Red Hat morreu, galera. Ah, então, mas ele surgiu antes. Ah, se eu for nesse caso, então a gente vai falar que o Slackware é derivado do SLS, que ele realmente era. O Gentoo é baseado no Enoch. O Enoch morreu, tipo assim, surgiu o Enoch e depois... Quem criou o Enoch? O próprio Daniel Robbins, o criador do Gentoo. Ele abriu mão do Enoch e criou o Gentoo. Então, assim, não tem essa, gente. É uma distribuição from scratch. Beleza? Não existe mais Red Hat Linux. Então, isso eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resposta à questão de qual distribuição do Fedora é baseado. Então, eu espero que já deu para entender. E se você não é inscrito, não deixe de se inscrever no canal. Se curtiu, deixa o joinha aí. Não esquece de compartilhar com os amigos para que eles saibam também dessa informação. E não esquece de conferir o meu curso de migração para Linux, tá bom? Primeiro link na descrição desse vídeo. Lembrando, você concluindo o curso de migração para Linux, eu te dou um mini curso de atributos de graça, tá bom? É só seguir. As informações estão no PDF lá no último vídeo. Que, beleza, eu te entrego de graça. Também confira o projeto do Cristiano, tá bom? Que se chama Libete-se. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e... Falou! Um abraço e um abraço e um abraço.